Seria algo vindo do espaço. E qual era a reprodução que identifica isso? Nas cavernas são desenhos feitos em formas de discos, seres mostrando elmos, pintados inclusive. Isso aí está bem diferente do que os cientistas estimaram como um padrão de pintura da época. O padrão de pintura se restringe a animais, caçadas, ou através de alguns rituais de fertilidade. Mas isso aí foge completamente ao padrão. Existem pelo menos uma dúzia desses lugares do mundo, na Austrália, na Europa, na África, no norte do Saara, mostrando essas imagens. E isso constatado foi, agora comprovado também? Não, prova já é uma outra história. É essa a história que eu quero. A prova, nós temos alguma que nós podemos chamar de provas. Por exemplo, foi uma vez encontrado um cubo de metal usinado, trabalhado, dentro de uma mina de carvão. Isso é extremamente antigo, né? É coisa já de milhões de anos. De onde veio esse cubo? A natureza não fabrica uma coisa com arestas bem feitinhas. O carvão, logicamente, é uma consequência da degeneração de florestas antigas. Então isso estava dentro de um ambiente de uma floresta normal. Todo esse ambiente sofreu uma deformação geológica, formou esses extratos, que mais tarde seriam minas dentro de carvão, mas o cubo ficou lá intacto. Existem outros objetos também, além desse. Exemplo? Existe uma caverna, por exemplo, no norte da Itália, com uma parede totalmente redonda. Ela não é uma coisa natural, ela foi totalmente esculpida. E isso está sendo guardado até hoje, estudado, né? Não se chegou a nenhuma conclusão sobre isso. São vestígios insólitos que vêm para nós no passado, que a natureza não poderia ter fabricado, e nem tão poucos homens que haviam naquela época, pelo menos os que nós chamamos de terrestres, né? Não poderiam ter feito isso. Isso foi um milhão de anos atrás. Essa é a sua referência. Exato. Um milhão e pouco, né? Um milhão e quinhentos, mais ou menos. Vamos chegar mais próximo um pouco daqui, né? Pois não. Que outro tipo de vestígio, um pouco mais dentro de um regime de atuação, vamos chamar de moderna, pronto? Eu estudei muito e durante muito tempo a civilização pré-colombiana dos maias e dos aztecas. Por exemplo, esta figura que você tem... Que você tem. Na mão, né? Essa aqui é a pedra solar azteca. É uma maravilha... Segura ela paradinha assim. É uma maravilha de arte e ao mesmo tempo é um complexo de simbolismo astronômico. Tudo isso aqui são referências ao sistema solar, aos planetas. Não dá tempo de explicar aqui. Mas o que nos interessa aqui é esta caixinha aqui em cima que tem uma data. Essa data é 1479 depois de Cristo. Ou seja... Por que você diz que essa... Esse simbolismo aqui significa 1479? Pois não. Isso aí tem 13 bolinhas aqui dentro. Dentro de uma erva. Eles chamam de caniço. Então isso aqui é o hieroglifo 13 caniço. Que, convertendo para o calendário cristão, é o ano de 1479. Agora, depois de Cristo. Depois de Cristo. Muito bem. Este ano está amarrado com ciclos de 52 anos em que havia registros por parte deles nas crônicas dos aztecas e dos maias de aparições de seres celestes que eles apontavam até para Vênus. Não vamos dizer que vem de Vênus, mas Vênus seria uma referência cósmica. E eles esperavam a volta desses seres a cada ciclo desses. Esse ciclo leva 52 anos dentro desse número de calendário. Mas acontece que a data esperada para este evento era sempre um múltiplo disto. Ou seja, eram 10 vezes 52 ou 520 anos. Consequentemente, hoje nós estaríamos dentro de um múltiplo o quê? Para onde acontecer aparecimentos de discos? Não, curiosamente, não é aí que está o ponto. Numa época em que eles esperavam esse retorno, que se eles estivessem vivos, essa civilização, de uma certa forma, se extinguiu. Só ficou os registros escritos dela, como este, por exemplo. A volta esperada deles seria em 1947, para ser exato junho de 1947. No solstício do verão do Hemisfério Norte. E aí o que aconteceu em junho de 1947? Foi a primeira aparição mundial, a nível mundial, que se tomou notícia de discos voadores. Foi quando Kenneth Arnold, um piloto civil americano, viu nas montanhas Rainier, no estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos, nove objetos voando no espaço. Tem registro disso? Tem, isso é bastante ruim. Aliás, esse é um caso clássico na ufologia. Foi esse caso que inaugurou a ufologia no mundo. Não que eles não existissem antes. Mas nós passamos a saber que nós estávamos mais sozinhos a partir dessa data, 24 de junho de 1947. Muito parecido com a data que eles esperavam isso, e foi nas Américas, né? Eu quero saber, voltando ao histórico, né? Chegando mais perto, você veio para a civilização asteca e inca, né? Mais recentemente. Bem, nós temos vários registros, né? Desses casos, como aconteceram na Europa, na Idade Média, na Suíça. Os céus da Suíça ficaram saturados, em 1416, se eu não me engano. Os céus ficaram saturados de objetos estranhos, formas esféricas e discoidais. Isso foi registrado em pinturas da época, né? Como também... Em quanto? 1416, aproximadamente. Próximo da Renascença, né? Isso foi um período histórico que está fora dessa nossa época, a famosa época dos exploradores, mas que relatam casos estranhos. Hoje, essa pesquisa chegou a tal ponto de sofisticação que nós poderíamos dizer o seguinte. Aquilo que era visto antigamente, como gnomos, seres pequenininhos que andavam nas florestas, hoje nós... Alguns pesquisadores dos Estados Unidos, como o Jacques Vallée, né? O doutor Jacques Vallée, que é um físico, trabalha nessa área também, pesquisando esse assunto. Ele leva a crer que muito possivelmente esses seres da natureza, que foram incorporados em histórias até infantis, entre os irmãos Grimm, etc., eram seres de fora. Essas terrestres estavam fazendo explorações nas matas, nas florestas, como eles fazem hoje. Fazem? Fazem, prospecção de solo, tudo. Eu gostaria de citar um caso muito interessante. Dentro dessa própria literatura que tem entre os maias, existem umas ruínas lá na Guatemala, chamada Palenque. Em Palenque, é uma cidade que hoje está coberta por florestas, está sendo lentamente escavada, né? Existe um templo lá, uma pirâmide, chamada Pirâmide das Descrições. Uma pirâmide cheia de degraus, forrada de inscrições nas paredes, nos téticos. Em 1952, foi descoberta uma tumba no subsolo dessa pirâmide. Acontece que o ser que estava lá dentro fugia completamente do padrão do maia típico. O maia não era muito alto, ele era mais ou menos baixo. A altura oscilando entre 1,40m, 1,50m, 1,55m, por aí. Esse ser era alto, e um porte, lembrando o porte de um europeu, com a estrutura esquelética de um europeu. Aquilo realmente era uma tumba, porque a laje, a famosa laje que cobre esse túmulo, que o Erich von Däniken usou na capa do livro dele, eram os deuses astronautas, essa laje foi construída para cobrir aquele túmulo e não jamais poderia ter passado para aquelas galerias. O que significa que aquele túmulo foi primeiro construído assim, e depois a pirâmide foi feita, construída em volta. As inscrições que estão em volta continuam indecifráveis, e todas elas são referências celestes ou astronômicas. Esse ser foi muito importante, porque ele foi sepultado com máscaras ritualísticas fora de série, com certos adornos, quer dizer, a gente sente no passado a importância que esse ser tinha. Era alguém fora do comum para eles. Pela descrição, mais ou menos confere o que nós chamamos em ufologia, os tripulantes dos discos, entre alfa, beta e ômega, seriam mais do tipo beta. São como nós, seres como nós, cabelos loiros, compridos, não precisam de máscara, de oxigênio, e poderia ser, não temos logicamente uma indicação, até que possamos traduzir esses manuscritos, com essas inscrições que estão em volta. Os alfas como são? Os alfas são os baixinhos. O que eles fazem? Tipos de seres pequenos, com a cabeça muito grande, exageradamente grande, anormalmente grande. Esses são os mais frequentes. Mas isso significa que essa população extraterrestre, ela vem sempre de um mesmo lugar? Por quê? Não, não. Se os alfas são baixinhos, sempre baixinhos, e cabeçudos, todos os alfas, eu suponho, que sejam iguais. Mais ou menos, podiam ser do mesmo local. Nós também conjecturamos isso no início. Mas, os alfas, variam também, em aspecto fisionômico. Alguns têm detalhes, que são bastante diferentes, os outros. O que fica constante, é a altura, e esse tipo de porte de cabeça. E os gamas? Os gamas, já que você falou que os betas, são iguais a nós, né? Tem os gamas, os deltas, e os ômigos, né? As deltas? Também. Os deltas estão mais para aparições, é... fantasgólicas, né? São aparições assim, meio estranhas. Mas, os ufólogos em geral, inclusive eu, nós tomamos um certo cuidado, na classificação disso, porque às vezes, pode estar trabalhando, interações com a mente humana, muito delicadas. Sabe, a pessoa leva um susto, quando está vendo o disco, e uma série de coisas, vem à mente naquela hora, e pode haver alguma confusão. Você já viu um disco? Já, quatro vezes. Mas, mas não os tripulantes. Mas, o disco, 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 lá no horizonte, uma coisa que parecia um pis, ou você viu um disco assim? Eu vi uma coisa muito grande, voando a oito, dez mil metros de altura. Era uma noite muito bonita, uma noite quente, era fevereiro de setenta, a lua estava em um certo local, tudo era um, uma lente, né? Uma coisa, lenticular, um verde maravilhoso, um verde neon, envolto numa bolha esverdeada. Mas aquilo passou, atrás de nuvens que estavam, pelo menos, a uns oito mil metros. Para eu ver um avião a dez mil metros de altura, ele é uma coisinha muito pequena. Aquele objeto estava realmente muito grande. Eu e a minha esposa vimos naquela noite. Agora, a última aparição, as outras duas não foram muito importantes. A última aparição, eu estava na cabine de um jato de 727, quando o equipamento do avião recebeu uma comunicação do Sindacta do Brasília, do tráfego do controle aéreo, dizendo que nós tínhamos um objeto não identificado à direita do avião. Foi testemunhado por mim, o engenheiro de bordo e o copiloto. O comandante não pode ver porque estava à direita. Mais tarde, um Varig confirmou isto, ele estava no avião da VASP, e no pouso, no momento em que o avião estava fazendo a aproximação final, aí sim, o próprio ator de Congonhas confirmou a observação que estava se dirigindo para o mar. Isso foi, para mim, muito importante, porque aqui, uma declaração dessas, do radar, para mim, que sou ufólogo, aquilo é equivalente a uma assinatura. Quer dizer, o radar de Brasília que te avisou que tinha aquele objeto não identificado ali. Eles pediram para nós fazermos uma confirmação visual e procederam no sentido de identificar o que era. Você deve ter muitas histórias nesse nível de rebusca, não é, do processo. Bem, e tem segredos nisto, não é? Segredos? Segredos por parte dos militares, que com certeza eles têm um dossiê muito rico. Eu só conheço segredos nisso. Porque não chega a nós nada. Por isso o nosso trabalho na área civil é muito difícil. Que segredos, por exemplo? Vamos começar a desvendar isso aí. Tá bom. Que segredos? Bem, um segredo que é buscado por eles, e bastante. Por eles quem? Por os cientistas, né? Os que fazem disso um segredo. Hum. É o sistema de propulsão desses objetos. Isso é, totalmente, é, inusitado para nós. Eles fazem ângulos retos a 25, 30 mil quilômetros por hora. Qualquer objeto nosso, fabricado por nós, eles integraria nesse processo. E parece que nada acontece dentro da nave. E poderíamos supor que fosse teleguiado, mas... Mas como é que você sabe que eles fazem ângulos retos a... Sim, porque foi observado visualmente, por radar, e às vezes por ambos os sistemas. Visual e por radar. Que radar? Os radares das bases aéreas. Então tem duas alas nessa história. Os civis, como nós e outras pessoas no mundo, que desenvolvem um esforço no sentido de elucidar esse fenigma, esse fenômeno. E eles provavelmente, porque tem muito mais acesso do que nós, por serem militares, ou por terem acesso a satélites e tudo, eles possuem informações que não podem ser divulgadas. Por que não podem ser divulgadas? Ou para não gerar pânico, ou para não criar celeumas, do tipo filosófico, por exemplo, será que houve um Cristo aqui, vai haver um Cristo lá também? Essas histórias todas, né? E talvez porque haja uma espécie de cooperação internacional, isso nunca se provou, né? Mas acreditamos que isso exista, no sentido de troca de informações entre entidades militares. Eu queria um outro exemplo, de que a história favorece a verdade, em relação, pelo menos indícios, né? em relação ao aparecimento de discos voadores. Olha, eu não falo objetos não identificados, porque eu prefiro ser mais objetivo, mais direto, sabe? Para mim, disco voador ainda é disco voador. Esse negócio de objeto não identificado, pode ser gaivota, balão, papagaio, qualquer coisa. Eu estou falando aqui de disco voador. Se eu estou cometendo algum pecado... Bom, um indício que chamou muita atenção da comunidade ufológica mundial, foi uma marca de sapato ou de uma bota que esmagou um bichinho. Um bichinho que habitava os oceanos há 600 milhões de anos atrás. Como assim, uma marca? 600 milhões de anos atrás. Esse bichinho só podia ter existido, ou estava a nível de superfície, de tal forma que este pé esmagou esse bicho. Ele estava vivo ainda. Há quanto tempo? 500 milhões de anos atrás. Há 600 milhões de anos atrás, ou seja, 100 mil milhões a mais, eles estavam em plena atividade nos oceanos. Esses animais, hoje eles não existem mais. Há 600 milhões de anos atrás, para que eu entenda bem, uma pegada de bota, coisa que é praticamente absurda, esmagou um tal bichinho. Quer dizer, o indício é que esse bichinho que foi extinto há tanto tempo, foi esmagado por uma bota. Os trilobitas. Trilobitas. Uns pequenos... 600 milhões de anos. É muito tempo. É o início da era geológica moderna, né? É. Temos uma cabeça de um animal que viveu há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, uma espécie de um búfalo, né? Muito grande, uma cabeça bastante grande, uma alçada desse animal. Ele tem um furo aqui no crânio, feito por uma arma. Nós sabemos que as armas só existiram depois da invenção da pólvora para cá. Ou mesmo, aquilo não seria arpão, nem flecha, porque a flecha deixaria rachaduras no crânio. Aquilo é um furo provocado por um objeto disparado a alta velocidade. Poderia até ser uma emissão de laser, né? Existem também inscrições interessantes de 4.500 anos de idade, no Uzbequistão, é uma região na Europa, próxima da Turquia, que mostra um ser com um elmo, um capacete perfeitamente desenhado por esses seres pré-históricos, né? e um descoador do lado subindo. Isso foi até mostrado nos trabalhos do Eric Von Dänik, foi graças a ele que nós viemos a saber da existência dessas inscrições, né? O Pestris. Se formos também falar de enigmas do passado que estão ligados a uma cultura superior que o homem não poderia ter desenvolvido, pelo menos até onde nós sabemos do que foi o desenvolvimento técnico do homem, por exemplo, as pirâmides do Egito. Até hoje aqui é um enigma. Ou as estátuas da Ilha de Páscoa. Ninguém sabe como aquilo foi erguido. Quem foi que fez aquilo? Quem é que trouxe aquilo das montanhas? Quais são as técnicas empregadas? Antigravitação, técnicas especiais de corte na pedra, de tal forma que uma pedra encaixa na outra e você não consegue passar uma gilete sequer aqui no meio. Isso estava até hoje. Perfeito impacto. Daqui a pouco, você vai conhecer algumas evidências, né? do aparecimento dos discos. E tem aqueles dois seguranças da SS, se não é da SS, é de alguma coisa. Da CIA. Com um hominho que não é... que é esse homem que vocês estão vendo aí, que não é um anão. E... Fala dessa foto pra mim. Em 1947, tudo indica, não é uma prova concreta, um caso específico desse caso. Ocorreu a queda de um disco voador nos Estados Unidos. Pelo menos todos os dados que os pesquisadores americanos têm verificado, leva a concluir que realmente... Caiu ou foi derrubado. Ou foi derrubado pelos americanos por alguma técnica qualquer. Em 1948, ocorreu um outro caso. Em 1947, o caso Rosio. Em 1948, o caso Socorro. O... do Novo México. Em 1950, essa fotografia específica, com os dois, provavelmente, agente de CIA. Se eu não ser pequeno, tudo indica que está vinculado com esse caso de Socorro. Em 1950, nos Estados Unidos. Alguém roubou essa fotografia, provavelmente, dos arquivos. Porque esse Ciazinho saiu vivo dos escombros. Segundo os dados de pesquisadores americanos, estava vivo e ficou pelo menos dois ou três dias vivo, porque ele aparentemente está queimado com a queda do disco que se incendiou. Ele foi queimado parcialmente e veio a morrer posteriormente, dois ou três dias, segundas, a alguns pesquisadores americanos. Uma coisa muito interessante que, em 1981, um coronel da OSAF, hoje já reformado, ele veio a público e resolveu contar sobre o acidente que ele participou no recolhimento dos destroços desses objetos e foi levado para a base aéreo do White Petters. O famoso Hangar 18, que gerou até um filme de ficção. O que que é? O Hangar 18 seria um pavilhão. Onde levaram? Onde levaram os destroços desse disco e o corpo dos seres. Essa fotografia é de um dos seres. O caso todo, as testemunhas falam de 17 seres que foram recolhidos nos destroços do disco. Uma coisa interessante é que atualmente nos Estados Unidos, vários pesquisadores têm brigado com o próprio governo e eles lá têm uma lei de livre informação onde se podem requerir documentos do governo e o governo tem que liberar. E eles liberaram realmente uma série de documentos e no meio desses documentos todos tem várias menções sobre queda de discos. agora em relação a provas realmente não só dos seres mas a prova do disco em si do objeto físico material um caso muito conhecido aqui no Brasil da ufologia inclusive da ufologia mundial ocorreu em 1957 em Ubatuba. um pequeno objeto veio do oceano em direção à praia e de repente explodiu sem nenhuma razão aparente. Diversos fragmentos caíram ao solo alguns na praia outros na água pescadores no local recolheram esses fragmentos na época entregaram para o Brahim Suede e o Brahim Suede consequentemente mandou para o Rio de Janeiro para um grande pesquisador que hoje já faleceu doutor Olavo Fontes e ele em posse desses pequenos materiais fragmentos metálicos mandou fazer uma análise química no Brasil e nos Estados Unidos também se constatou que aquilo era um tipo de magnésio mas um caso muito curioso que para nós é uma é uma prova que aquele magnésio tinha um alto grau de pureza não sendo possível para os laboratórios da época inclusive hoje se torna muito difícil conseguir um grau de pureza do magnésio daquele tipo que tinha naquele material sem nenhuma liga sem nenhuma liga completamente puro isso consequentemente é quase que uma prova eu diria para nós pescadores é uma prova realmente de um objeto estranho ou pelo menos de uma qualidade desse metal que não era possível ser feito pelos nossos cientistas qual é o caso mais curioso que você já constatou dos seus arquivos de repente os céus brasileiros ficaram totalmente em rosto pelo menos 20 objetos saturando os radares e interrompendo o tráfego aéreo oficialmente pelo menos por 3 horas que foi dito pelo próprio ministro de aeronáutica o brigadeiro Otávio Moreira Lima e pelas testemunhas todas que viram os objetos e todo o levantamento que nós fizemos o evento ocorreu pelo menos 8 horas depois do dia 19 houve mais uma sequência de aparições de objetos que foram filmados no dia 21 no dia 22 no dia 23 mostram esses tapes contendo a filmagem no Rio de Janeiro lá no norte do Paraná aqui na Vida Paulista em São Paulo e no alto do prédio do Banespa que foi o filme feito pela Mixon eles estavam filmando um comercial para a Eletropaulo no alto do prédio do Banespa quando de repente vira a bolinha no céu o cameraman branca profissional ele calmamente posicionou no objeto chamou no zoom mostrando o detalhe no objeto fazendo um giro ao redor do seu eixo toda a pesquisa que nós realizamos durante 4 meses em específico nesse filme resulta como sendo um objeto de aproximadamente 8 metros de diâmetro está distante a 8 km do local ou 7 km do local posteriormente conseguimos a confirmação de que foi detectado por radar e estava distante de Congonhas até o objeto em torno de 10 a 12 km isso a confirmação por radares foi uma informação inclusive pelo ministro da aeronáutica envolvendo os objetos todos foi oficial e mais uma outra testemunha que visualizou esse objeto em outro ângulo fora toda a equipe que estava filmando tudo isso permitiu levantar esses dados para nós é um documento importantíssimo de um objeto de origem estranha não identificado que não tem a forma de disco voador tem uma forma de esfera então agora eu vou percorrer com você a trajetória desse material que você tem você vai me explicar um por um o que você acha que seja e o que você acha que não seja tudo bem? tudo bem os computadores permitem na fotografia fazer uma imagem fora de foco colocar essa imagem em foco realçando os detalhes daquilo que foi fotografado através da análise de computadores se permitiu concluir que também existem muitas fraudes ou erros enganos de interpretação de alguns fenômenos conhecidos como essa foto que mostra o reflexo da luminária na lente da máquina fotográfica causando um objeto de forma ovalizada também foi possível determinar imagens feitas com raio laser como mostra essa fotografia também foi detectado figuras pintadas em vidro como mostra essa fotografia no caso proposital mostrando a pessoa segurando o vidro ela desenha um objeto qualquer num vidro transparente e fotografa isso contra um fundo conhecido através dos analisadores de imagem foi possível detectar fraudes dessa natureza em 1958 no espírito santo próximo a ilha da trindade ao miro barauna realizou uma sequência fotográfica de quatro fotografias esta é uma das fotos que foram analisadas por computador e se constatou um objeto de aproximadamente 20 metros de diâmetro e relativamente bem longe da máquina fotográfica esse documento fotográfico é muito importante porque foi testemunhado por 50 marinheiros a bordo do navio Almirante Saldanha e posteriormente foi liberado com aval do ex-presidente da república Juscelino Kubitschek essa foto foi feita por Júlio Trazi em 76 próximo ao aeroporto de Congonhas que mostra uma nave entre as nuvens tipicamente que nós chamamos de nave mãe e tem aproximadamente 300 metros de comprimento esta foto também é considerada uma prova da existência dos discos voadores porque perante várias testemunhas um objeto de grandes dimensões parou no ar soltou uma enorme fumaça que lentamente foi envolvendo o objeto e após alguns segundos essa nuvem se desfez e o objeto não estava mais lá simplesmente ele desapareceu frente aos olhos de todas aquelas testemunhas que estavam presentes do local esta foto também foi analisada por computador realizada em 67 no Canadá uma sequência de duas fotografias um objeto que está aproximadamente 2 quilômetros distante da máquina fotográfica e tem 23 metros de diâmetro tem a forma típica de escóide e não foi detectado nenhum tipo de fraude através dessas análises nesta foto um documento muito importante mostra um close de um objeto noturno projetando quatro cones de luz sólida na sua parte inferior esse termo de luz sólida foi criado pela ufologia em função de não ter nenhuma explicação em relação àquilo que nós conhecemos porque essa luz tem a capacidade de flutuar objetos flutuar pessoas e flutuar os próprios seres que pilotam os discos voadores um detalhe também muito importante o disco voador está lá dentro o que nós vemos na fotografia é apenas o campo ionizante que protege o disco no seu interior em 1952 no Porto Maldonado no Peru foi realizada essa foto que mostra um objeto tipicamente de forma charuto soltando um tipo de gás na sua parte traseira é muito difícil observar o objeto soltando fumaça nessa natureza devido a esse evento essa foto se tornou muito importante na ufologia mundial em 1970 essa foto foi realizada em New Jersey nos Estados Unidos mostrando também tipicamente a forma de squid esta foto foi realizada em 1957 em território americano e mostra também um objeto de forma discoide um detalhe muito importante esse objeto estava próximo a uma base aérea da força aérea norte-americana esta foto foi realizada aqui em São Paulo na rodovia Castelo Branco feita por Marcos e Ivana em 1980 também mostra um objeto soltando uma pequena esteira de fumaça esta foto também foi analisada por computador e mostra um objeto a 3 km de distância e 27 metros de diâmetro também tipicamente discoide essa foto também é um documento muito importante foi analisado por computador dado como autêntico mostra um objeto em forma de pera invertida com 4 tentáculos esta foto foi realizada em 74 no Havaí e foi praticamente pego de surpresa o objeto estava passando lá atrás quando o fotógrafo bateu a fotografia das havaianas posteriormente analisando o filme se constatou um objeto também de grandes dimensões e a grandes distâncias da máquina esta foto foi feita na Suécia no local denominado Lake Varding e mostra um objeto de 15 metros de diâmetro e 1,5 km de distância da máquina fotográfica esta foto foi realizada na cidade Paraty e mostra um objeto também em altíssima velocidade esta foto foi realizada na Espanha no ano de 66 e mostra um objeto que passou também em altíssima velocidade onde que o autor da foto conseguiu pegar este fragrante esta foto foi feita em 1950 nos Estados Unidos e também foi analisada por computador e foi dado como um objeto autêntico de grandes dimensões foram feitas duas fotografias foram as fotos que mais sofreram análises de toda espécie e natureza e até hoje não se constatou nenhum tipo de fraude é considerado um documento autêntico perante de ufologia mundial esta foto faz parte de uma sequência de 12 fotografias feita na Áustria em 1971 para o Rude Nagora e também foi analisada por computador e dada como autêntica um objeto de 14 metros de diâmetro e relativamente distante da máquina fotográfica ele está refletindo do seu lado direito a luz solar daqui a pouco você vai conhecer qual é a opinião das forças armadas do mundo todo a respeito dos discos voadores